Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, as imagens que vocês vão ver a seguir aqui são imagens de muita chuva, chuvas que não acontecem há 30 anos, imagens que a gente está acostumado a ver em algumas regiões do nosso planeta, a gente vai estar falando para vocês o que aconteceu no Chile, onde foi declarado estado de emergência total em várias regiões devido a essas chuvas terem ultrapassado todos os limites máximos, e a gente sabe a consequência disso que acontece com os rios, principalmente no centro-sul do país, no Chile, depois de ser atingido por esse grande volume de chuva, está acontecendo desde sexta-feira, hoje dia 25 de junho de 2023, a gente está registrando aqui para vocês, onde o ministro, no Chile, no interior, no sábado, informou à mídia local que foi decretado estado de emergência máxima em todas as regiões afetadas de Valparaíso a Bióbio. Explicou aí detalhando que esta chuva mais intensa não ocorria desde 1993, e realmente aí veio com bastante força e trouxe muitos problemas à população, e também aconteceu aí um pequeno tornado nessa região. A gente vai fazer um convite para você, não é inscrito aqui no canal, dá uma moral para a gente aí, não custa nada, deixa seu joinha, se inscreve aqui com a gente para você acompanhar as notícias que a gente traz para você aqui dos eventos climáticos, outras notícias também que vem ocorrendo pelo mundo aí, todos os dias. Valeu, um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, tenham todos uma excelente noite.